Música Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Naldo e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo de fubá. Um bolo de fubá delicioso com um segredinho especial para você estar fazendo aí para as festas juninas. As festas juninas estão acontecendo aí no Brasil todo e você não perca essa receita. E os ingredientes que a gente vai usar são 300 ml de leite, meio limão, 3 ovos, uma xícara de 250 ml de açúcar, 150 ml de óleo, o óleo que você usa em casa da sua preferência, 3 colheres de sopa de queijo, o queijo também é da sua preferência, uma xícara e meia de fubá mimoso, fubá de milho bem fininho, e uma colher de sopa de fermento. O meu leite está morno, um leitinho morno. A gente vai começar a receita espremendo a metade do limão no leite. imediatamente esse leite aqui vai coalhar. Espremendo aqui, meio limão. Dá uma mexidinha. Olha aí como é rápido, já coalhou. Olha aí, filma aqui de cima, tá vendo? Olha, já talhou o leite. E aqui agora a gente vai deixar aqui reservado. E no copo do liquidificador, a gente vai colocar os 3 ovos, uma receitinha fácil, deliciosa, não tem segredo nenhum, o óleo, o açúcar, o queijo, a misturinha do leite talhado com limão, vai aqui também. E agora a gente vai bater no liquidificador, essa mistura aqui. Ah, a gente pode colocar junto logo também o fubá. Não tem problema nenhum. Já bate de uma vez só. Uma xícara e meia de fubá. Agora vamos levar aqui, bater. Eu vou colocar também uma pitadinha de sal. Porque eu experimentei o queijo e o queijo não está muito salgado. Então eu coloco uma pitadinha de sal, que é para realçar o sabor do bolo. Eu vou bater mais um pouquinho. Já bati bem, durante aqui uns 3 minutos. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Lembrando, pessoal, que você pode colocar erva doce nessa receita, você pode colocar cravo, você pode temperar esse bolo. Mas como o Guigui aí não gosta muito de erva doce, né Guigui? Aí a gente vai fazer só só o bolo mesmo de fubá, sem erva doce, sem cravo, sem temperar ele. Bate mais um pouquinho só para misturar e está pronto. Gente, eu untei uma forma aqui com manteiga e fariei o próprio fubá. E vocês viram que nessa receita eu não coloquei trigo. É um bolo sem glúten. Olha que beleza. Que massa linda, Gui. Olha. Nossa, eu amo bolo de fubá. Quem aí gosta de um bolinho de fubá? Deixa aí nos comentários. Eu amo bolo de fubá. Nossa, certinho, Gui, ó. A forminha. Essa forminha que eu estou usando aqui, ela tem 18 por 7 de altura. Pronto. Agora eu vou levar esse bolo para assar a 180 graus. Levo mais ou menos uns 35 minutos, mais ou menos. Voltando já já com ele assadinho para a gente experimentar. Gente, já preparei aqui o meu cafezinho. Está uma delícia. E olha só como ficou esse bolo. Bem assadinho, fofinho, olha. Muito fofinho. E agora chegou a melhor hora que a gente vai experimentar. Corta aqui uma batiazinha. Ele ainda está morninho porque a gente gosta de um bolinho bem quentinho, né, Gui? Sim. Hum. Gente, olha que bolo fofinho. Olha. fofinho, fofinho. E esse bolo tem uma coisa especial nele. Esse bolo ele não fica seco. Ele fica molhadinho, fofinho. Olha isso aqui. Quem é que fala que esse bolo é feito sem trigo? Quem é que fala? Me diz. Agora a gente vai experimentar, né? Aquela mordidinha. Olha. Olha aqui. no Closigui. Hum. 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 Que sabor especial. Meu Deus. Hum. Gente, esse bolo ele fica fofinho. Olha. Olha. Desfiando na mão. Que delícia. ainda tá saindo a fumacinha. Hum. Meu Deus. Que delícia. Hum. E o melhor de tudo é que ele não é um bolo seco. Ele é um bolo molhadinho. Uma delícia. E esse truque do limão no leite pra talhar o leite deixa um sabor que olha. Só vocês fazendo mesmo em casa essa receitinha pra vocês comerem aí nas festas juninas aí. que bolo delicioso. Hum. Meu Deus. Gente, quando o bolo tá gostoso de verdade a gente não para só em um pedaço nenhum. Olha isso aqui. Olha. Olha. Peguei aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Que fofinho. Que molhadinha esse bolo. Olha. Guigui. Hum. Hum. Olha. Maravilhosa essa receita. Que bolo gostoso. Hum. Galera, estou muito feliz com o resultado desse bolo. O bolo está delicioso de verdade. O Guigui tá ali morrendo de rir. que eu comi bastante, mas eu comi bastante mesmo porque tá muito gostoso. E chegamos no final desse vídeo. Se inscreva no canal, curte, compartilhe. Deixe seu like e comente se você já viu essa receita que você talha o leite pra colocar no bolo de bobaço. Você conhece essa receita. Deixe aquele comentário bacana aí e o like. E até a próxima. Abraços e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.